Se a conexão internet parece assim na rua, gente There will be time enough for that Later A nova tattoo que o pai lançou, trocou Nova tatuagem Ó É o pai do Brada Olha minha manete Véi, eu tava conversando com vocês Era pra mostrar minha cara, véi Mas a minha cara não tava saindo, tá ligado? Depois eu tenho Ai, tropa Eita, faço uma visita surpresa Parabela Cristina Ó, nós vamos encontrar com a mulherzinha Tá menininha, hein? Ó, ó, o tropa isso aqui, mano Eu faço isso aqui tranquilo, ó Isso aqui é Tá bonitinho Tá bonitinho Bora lá, né, tropa Isso aqui é tranquilo Isso aqui, ó O cara pula, viado Mas isso é normal, mano Isso aqui você pode fazer na vida real também Viu? Ó, ele não vai morrer, tropa Ó Ó lá Ó Viu, viado Que cara fio, tropa Crepe, velho Sai, vai Vai, quer ver, quer ver? Vai sair correndo Ó Bundão Vagabundo Bundão Quem que eu peco o meu, véi? Quem que eu peco o meu? Esses aqui Ó, acho que eles não me viram nada, tropa Ah, tem uns caras ali pra bater, velho Eu queria bater mesmo Agora eu brincar aqui, então Isso, ó Então só, só serve o pai, serve o pai Todo o cara Ó, mano Só o pai Mano, fala que o cara perde O cara perde O cara perde Vida só da cair daquela altura ali, velho Eu caí, eu caí dali, só quebra o pé, velho May I go mean? Fine, but only for a minute A minute is all I need Indeed Wait, wait That game of wrong Hmm Hmm Acho que vai fazer Hmm Hmm Mata Cristina Cristina E o sogrão vai pegar Isso Eita Corre, mano, corre Parece o pai de alguém que eu conheço Oh, que bosta Não é nisso aqui não, velho É, eleitoral Eles vão tacar a pedra em mim, quer ver? Mano, ele é muito lento O Assassin's Creed é muito lento, troca Oh Você tá puta, zé Ó, o jogo burrando Não, sai Vai lá Que capeta, mano Para de me seguir Como é que eu uso o trombone? Como é que eu uso comprimido? Zé, o que vocês acham? Tem um Assassin's Creed Valhalla também, troca Se vocês quiserem Não sei se vocês estão me escutando também, né? Tá bom Então, vambora, troca Tá bom É pra eu ir Eu tô aqui Eu como direito, mas eu fico com fome, velho Que bosta Vai pro lado, ó Vai Dá sim O Azone, ó, viado O Azone, meu, não dá agora, não, velho Tá travando muito Eu tô com muito jogo no Xbox, tá ligado? Aí trava demais O Azone, não dá, não Eu tô esperando chegar o Azone 2.0 Porque já chegou, na verdade Eu vou baixar ele Mas eu comprei o Azone novo Eu vou fazer a série do modo história dele Entendeu, troca? Cê tá ainda também, né? Cê tá entendendo aí Deixa eu só ver aqui Um bagulhozinho aqui Sua conexão, a internet tá instável Bora medir Papum Esse movimento que ela faz Papum Pega aqui Tal Acho que eu vou pôr aqui, ó Eu vou pôr esse aqui Porque senão vai ficar muito ruim Pra gravação, troca Eu só quero ver o seguinte Bora ver A imagem pra mim fica muito melhor Tô jogando na televisão A imagem pra vocês fica até boa, mas Não fica grande coisa, não Eu fico vendo daqui Não é muita coisa assim também, não Bora ver Tem que equipar Mano, esse jogo é muito foda, tropinha Eu só quero ver quando zerar Enfim, na última missão Fiquei sabendo que é Desperado Tá ligado Minha mãe chegou aí, tropa Ah não, véi Pô, que merda, hein, Zé Esse assassino cristal é uma bosta, mano Pra ficar controlando, véi Deixa eu abrir Cadê o mapa? Eu quero abrir o mapa Aqui, ó Vou pegar depois esses bagulhozinhos aqui, tropa Oxi, tá travando Vou pegar esse aqui depois, tropa Vou fazer essa missão aqui Aí depois eu vou pegar esses trem tudo Pra liberar Amar o José Eu combatei Eu quero Dá sim Fazer mais, mãe Presta o seu like Só pra eu ver como é que a live tá Tá bom, mano, a live eu acho que tá um pouquinho boa sim, tropa Então bora mexer ali Bora caçar essa missão aqui Porque eu tô achando que essa missão aí É no chão, aí embaixo Não é em cima do telhado, não Ué Ah não, acho que é sim, tropa Passa por aqui, véi Olha que bosta Minha mãe não precisa fechar as abas do celular Fica essa praga aqui toda aberta Ô mãe Por que que seu celular tá travando tanto assim? É porque você... Ah, meu Deus Ô, seu celular bom ficar na mão de manhã Fica pra cá, minha doida Nossa Troquinha, bora Depois eu faço isso Ô mãe Pior que eu não vou conseguir, tropa Ver o bagulho aqui da live É porque eu tava caçando o Instagram da... Caio, aí Faça o favor pra mim Ah não, pode deixar Ah não, você vai ter que fazer sim Porque eu não quero me passar por você não Deixa eu achar aqui Seu nome não, é Liliane Quem que é Liliane? É a mãe da Kailane Eu não tenho telefone de novo, não? Não vai ter, eu vou adicionar ela no Instagram aqui Pra quê? Pra mandar o link do meu canal pra Kailane Pra ela me assistir, ué A Kailane não tem telefone de novo, não? Ah, rumor, mas... Eu perdi o Insta Ah, é só ouvir no meu perfil que vai ter aqui Inclusive eu esqueci disso Pera aí, tropinha Já, já eu tô jogando já, tropa Caio Ué Eu não tô entendendo Manda mensagem pra ela aqui O problema é que ela não tem foto de perfil Eu não tô entendendo Bora lá, tropinha Bora brincar um tiquinho Deixa eu pegar aquela casa ali que eu falei que eu ia pegar Morri Tá até bonitinho o jogo, tropa Eu podia gravar, tropa, outros jogos Tipo, olha os jogos que eu tenho, tropinha Tem esse tanto de jogo aqui, ó Dá pra jogar Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver Aí, ó Tem esses jogos aqui tudo, tropa Mano, Warzone Eu não tô jogando muito Porque tá travando Tá travando pra caralho Entendeu? Aí por isso que eu não jogo Tem o Black Ops 4 Tem o Black Ops 4 Valhalla Red Dead Horizon Mano, tem esses jogos, tropa Depois vocês escolhem Pra depois eu ficar fazendo Jogos Zerar esses bagulhos Tem esses dois Minecraft Tem diferença nos dois, sim Pra poder jogar com outras Se eu não me engano O prévio é pra jogar Com outras plataformas Tipo Playstation Essas três Se eu não me engano É isso Eu acho Então, vambora, tropa Esse Assassin's Creed É muito bom E esse também, tropinha É muito bacana O foda é que não é em português, né? Então, vambora voltar lá pro jogo Vambora, tropa Essa encroída aqui O jogo tá bem mais bonito aqui Do que no Xbox 360 Apesar do Xbox 360 ter muito jogo bacana também E ter uns gráficos muito bonitos Tipo, o Call of Duty Black Ops 2, tropa Fala que o gráfico não era bonitão No Xbox 360, era bacana Cai Isso Vou subir, ou vou subir por onde? Eu acho que por aqui Não dá pra subir mais Ainda não dá pra subir, eu acho Deixa eu ver se tem algum local pra subir Ah, mentira Que aqui eu vou ter que fazer um bagulhinhozinho Tipo, ah Para, feio Fiz isso tudo à toa, mano Solta o botão Isso Morre Bebeu um pouquinho aqui, né? Morri aí Começa a jogar e fica carregando Bora colocar nesses beats aqui Deixa eu ver Acho que é seguidores many canta Aesta Cloud Vem i they , Deixa eu ver Ai, mano, aqui pra mim Ah, a live trava mesmo, tropa Ela dá uma cortada, agora eu vi, tropa Deixa eu ver aqui É, ele dá uma cortada, agora eu vi, ó Bora colocar nesse aqui, 50 bits Provavelmente vai ficar ruim Vai ficar meio ruim a imagem Eu acho que sim, tropa, bora ver Mas eu acho que vai melhorar, talvez Eu vou assistir, eu tô assistindo aqui no celular da minha mãe Ao mesmo tempo eu assisto Peraí, tropa Deixa eu deitar esse celular aqui, assim O celular da minha mãe tá travando pra caramba, velho Tá, porra Nossa senhora Eu vou deixar, que aí eu assisto e vejo Como é que tá o bagulho Ó, ó O que que é, tá descendo Desceu sozinho, velho As bonecas tem vida, Zé Tô nem zoando não Desceu sozinho, não tô zoando não, tropa Vambora Eu quero saber, parei de ser bobal Eu não sou assim mesmo Vou jogar sério agora Ah, mano, vai ficar maluco, velho Que porra Nossa, mano, é só pra perder vida Keep up the good work You worry too much, Giovanni Francesco de Paxa é preso Ah, eu acho que agora parou, tropa Tá rodando mais liso, né Só que meu rosto fica meio bosta Não dá pra ver muito meu rosto, não Colocar em... Aumentar os beats Colocar em 88 Eu boto no... É, colocar 88 Melhorar os beats um pouquinho Isso Aí, troca Tudo certo Vambora Eu posso chegar mais pra frente, né Mas bora ver Travou, mano Realmente tá travando Ai, tropa Não tô entendendo Tropa, se tiver travando Eu acho que pode ser a qualidade pra vocês, mano Porque pra mim Tá transmitindo tudo tranquilo É, é Tá travando por causa Pra mim agora Tá travando no celular da minha mãe Por causa da qualidade Mas o jogo tá indo Não tá cortando mais, não Bora ver o que que essa mulher aqui quer Missões E se ficou gravando E aí Eu acho que Eu acho que Eu pensei que eles eram meus amigos. Está trabalhando mesmo a tropa. Eu o amei. Não, Cláudia. Você só pensou. Ele deveria sofrer do que ele fez. Espera aqui. Eu vou ter uma palavra com ele. Você está vendo televisão? Eu preciso dos dois, mano. Porque eu tenho que saber como é que a live está. Se está boa, está bom. Eu queria só mandar um negócio. 480p. Isso. A internet conecta na 5G. Não fica na 2.4, não. Ô, Lucas, eu não mexo com a internet, não. Tá? O que você falou? Não, estou falando do seu telefone, não. Estou falando antes do que você falou. Eu mesmo com a internet. Não, eu não estou falando disso também, não. Você chegou e falou um negócio comigo. Eu fiz o telefone para mandar só uma novena no grupo. Porque as pessoas ficam esperando. Você não falou nada de comida, não? Está assando a pizza. Não, não. Não, não. Não, não. Me empresta só para mandar a novena. Espera aí. Deixa eu ver como é que está a live. Eu tenho que assistir ela também para ouvir. Tem que rezar no momento. Bora ver. Escuta. Cadê? Acho que é embaixo. É embaixo. É embaixo. É ali, ó. É ali, ó. Ah! Virgente! Venha. Deixe-nos andar um pouco. O que? Eu tinha algo de mais. Ah, sucio! O que, mãe? Só mandar o nome, mandar um pouco rapidinho. Tá, espera aí. Ô, tropa, acho que eu já sei porque está travando. Eu vou vir aqui nas configurações e eu quero ver. Ok? É só mandar a novena lá rapidão. Espera aí. Tá em 4K, né, tropa? Aí quebra, né? Manteiga. Isso. Agora eu acho que é melhor. Ok. É. 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 O que você tá fazendoối em mim? É. Bastardo! Vem. Basta! Me arrancou! Otário! Vai, vai, por favor. Vai, vai, por favor. Vai, vai. Mano, a imagem parece que em 1080p Tá bem melhor que a 4K O problema é que eu acho que a Laida é ruim que tava, tava muito Eu acho que tem ação, mano, tá demorando de um nome Ah, esse cara eu conheci ele Esqueci o nome dele, velho Esqueci o nome dele Esse é meu filho, Ezio Tropinha, o que vocês acham? Tô jogando esse jogo, eu sei que ele é bacana Mas eu acho que eu vou jogar outro só que em português O que vocês acham, tropa? É melhor, né? Então, vambora, vou pôr um em português aqui Vou sair aqui, não, não Vai que era, eu não tô ficando doidão Bora fechar esse aqui Eu vou pôr um em português, tropa Depois eu troco... Bora jogar esse aqui, talvez Esse aqui é bom Bora jogar ele Eu posso jogar ele no modo da mulher Não sei qual que vocês preferem, tropa Se tivesse alguém na live aí, né? Dá pra saber se eu controlava a mulher ou o homem Ai, minha cabeça Esse aqui é bom É de ver se jogar aqui, os pratos, tá na tropa Deixa eu ver se a configuração só veste nisso, porra, eu não sei, é, bora jogar o do homem primeiro, né, troca, ele é do brabo, isso é burro, já se travou, né. Ah sim, agora o jogo, é, só o barulhão ali foi do capuroso, isso é doido, caramba, que claridade é essa, velho, deixa eu mexer aqui que essa claridade aí não tá boa não, viu, vou voltar no 2, vamos ver, porque vai que no jogo tá meio porrinha, né, velho, deixa eu ver se tá em português, é, tamanho, cor da fonte, não, deixa eu ver aqui, da a música, a música fez, quero saber na onde que eu olho o HDR, o que que eu faço nisso aqui, isso aqui é o que, colocando no máximo, não tô vendo mudar nada, tá mudando bosta nenhuma, que eu olho o outro, ah sim, entendi, entendi, deixa eu mexer aqui, troca, Vamos lá. Mano, eu quero... Cadê essa pessoa? Mas eu quero ele, tá? Bom, como é que você vai contar aqui? Eu vou comer. Fica aqui onde queim, mãe. Se você quiser. Onde que eu olho, tropa? Cadê, véi? Que bosta. Eu quero saber a linguagem. Porque a linguagem eu quero em português. Ah, bora jogar, vai. Já tá nessa bostinha aí. Jogar ou atirar. Ia do rei mesmo. TNC. Isso aqui eu não vi não, tropa. Eita. Isso aí eu não vi não. A tirania do rei. Nunca joguei não. Bora jogar o solo, mano. Depois aqui lá eu jogo depois. Esse aqui eu tava jogando. Eu vou excluir, tropa. E vou jogar de novo. Cadê o celular? Ah, tá ali. Então, vambora. Vai ser um, mano. Vai quatro, quatro. Isso é louco. Quando as tuas falavam sobre o fim do mundo, nós as trancafiávamos ou ríamos delas. As tuas coisas, às vezes, as levávamos a sério. Talvez devêssemos ter levado. Mas estou me apressando. Melhor começar do começo. Com sequestras de 10 ou mais. Meu filho. Este garoto não tinha missão. Nem destino. Nenhum plano para o futuro. Mas tinha uma herança. Só que decidiu recusá-la. Isso quase lhe custou a vida. Ele foi capturado e preso. Aqueles que o levaram acreditavam que ele poderia ajudá-los a encontrar algo. A maçã. Um dos vários artefatos que chamamos de pedaços do paraíso. São amostras de tecnologia antiga espalhadas pelo mundo. Algumas estão escondidas. Outras foram encontradas. Todas são perigosas. A maioria está em posse de um único grupo. O mesmo que agora tem Desmond. Você os conhece como abstergo indústrias. Nós os conhecemos como templários. Como inimigo. Nós lutamos contra eles há milhares de anos. Há muito mais tempo, se você acreditar nas histórias sobre a origem deles, eu acredito. Afinal, vi a verdade. Essa é a beleza e o horror do ânimos. Um dispositivo que nos permite conhecer e experimentar a vida de nossos ancestrais. Ele tem o poder para mudar tudo. Para nos mostrar a história da maneira como aconteceu. Até a criação dele, os vitoriosos levavam os espólios. A verdade. Estamos tentando consertar isso. Debertar tanto a mente quanto o corpo. Mas não há muito o que possamos fazer. E os templários estão em vantagem atualmente. Mas algo maior do que os assassinos, os templários se aproximando. Maior do que todos nós. E se não pudermos achar uma maneira de lutê-lo, as próximas semanas provavelmente serão as últimas de todo mundo. No final, tudo se resume em Desmond. Ele descobriu sua herança por meio do ânimos. Explorou a vida de seus ancestrais e descobriu os segredos deles. Depois disso, ele treinou. Usou outro ancestral para obter décadas de experiência em apenas alguns dias. E funcionou. Nós achamos. Nós esperamos. Mas em breve, nós saberemos a data fatídica se aproxima velozmente. 21 de dezembro de 2012. Ninguém sabe o que ela trará. Sabemos apenas que nos querem aqui. Eles têm nos guiado de seu próprio jeito, sem computado e frustrante. As vozes da primeira civilização, aqueles que vieram antes. Uma raça precursora de grande poder e motivos sinceros. Foram eles que fizeram os pedaços do paraíso. Foi para cá que o trouxeram. E a nós, por meio tempo. Eles se encontram na entrada deste lugar perdido há tanto tempo, armado com o conhecimento de Altair e as habilidades de Esco. Ele segura maçando o paraíso. E ficaremos ao lado dele, prontos para ajudá-lo como pudermos. Seu nome é Desmond Miles. Ele nos trouxe até o fim. Ele nos trouxe até o fim. A peça pizza você comprou na onde? Na onde? No preto? Onde? Marina? Dá a boa. Vamos. Vou abrir uma conta que vai se desfender. Deve ter seis a vinte diárias e números. Desfender. Desfender. Isso. Desfender. Opa aí. Não, troca. Está muito feio. O jogo, espera aí. O brilho está normal. só o HDR que tá ruim demais deixa eu ver qual o sentido? será que eu vou ter que aumentar? bora ver não é troca eu não tô entendendo não, se for ficar assim tá ridículo credo, olha o cara olha isso, ali tá bonito esse trem de HDR tá foda tá apagando meu jogo cadê o brilho porções brilho isso em outro momento Alice foi atrás dela sem nunca considerar exatamente como ela conseguiria voltar tá bonito de 2003 o dia 29 isso continua pula tem gi vai continua Vamos lá.